A Coordenadoria Técnica de Vigilância em Saúde mostrou crescimento de 26% no número de casos de dengue na capital. E ainda segundo o levantamento realizado, foi possível perceber que os bairros mais afastados aqui da cidade são os que mais acumulam casos. De acordo com o responsável técnico do Centro de Controle de Zonoses, em todos os bairros é encontrado mosquito Aedes e que a conscientização da população é de extrema importância. Esse ano choveu bem mais se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, por isso que a gente redobra as nossas ações. De acordo com o nosso último Lira, que é o levantamento do índice rápido, o Aedes é encontrado em todos os bairros da capital, ou seja, é um cenário extremamente favorável para a proliferação do Aedes aegypti. Por isso que a gente redobra as nossas orientações, a gente leva essa informação para a população, para ela que mude esse comportamento em relação a manter o seu quintal limpo, a fechar a sua caixa d'água. Esse último levantamento foi feito lá naquela época, onde ainda estava chovendo, mas já estava entrando no período de seca. Agora a gente tem um próximo levantamento ali no começo de outubro, novembro, no início da chuva. A gente espera que a população receba os nossos agentes, que o nosso tratamento é 100%, ou seja, nós vamos tratar 100% das caixas d'água. Então a população receba os agentes, aceite o tratamento na caixa d'água e receba a orientação que eles passam, ou seja, limpar a caixa d'água, colocar tudo que possa acumular água em área coberta e descartar o seu lixo comum de forma correta. Não jogar lixo no terreno baldio, não jogar lixo naquele bolsão de lixo e muito menos deixar em seu quintal. É isso, eu fico por aqui. Mais informações você já sabe. É só acessar o site leiagora.com.br